Lutando Calhouns até 94 e 100 Com 24 anos, 1,89m De Curitiba, Paraná Equipe Tri Brasil Curitiba Treinador Fernando Fefe 27 lutas, 25 vitórias E 16 por nocaute Campeão Sul-Americano e Campeão Pan-Americano Recebam no meu córner azul São Loucava Calhouns e Campeão Tu... E no meu corner vermelho, com 23 anos, 1,94m de Sorocaba, São Paulo, equipe CT Adriano Carcete, treinador Adriano, 28 lutas, 23 vitórias, 9 por nocaute, campeão brasileiro e campeão paulista, recebam Felipe Micheletti! Música 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 Portanto, aí está, caro assinante, Mães Esportes e todo o Brasil, aconteceu, penúltima luta da nossa noitada, ainda teremos a luta do Diego Gaúcho contra o Rafael Xavier, mas essa aqui vale título brasileiro, é a disputa do título brasileiro, temos aqui o Felipe Micheletti, 23 anos, atual campeão, um cara muito forte, um metro e noventa e quatro, é uma luta até noventa e quatro quilos, do outro lado, Saulo Clay Cavallari, de Curitiba, no Paraná, ele luta pela equipe de Thai Brasil Curitiba, lutão, hein Zorello? Lutão, lutão, Saulo Cavallari, experimentadíssimo, já esteve defendendo o Brasil em Mundial, atual campeão brasileiro, lutou também pelo K1, ou seja, tem uma grande vivência internacional, agora, em conta pelo outro lado, essa jovem promessa, Felipe Micheletti, vem arrebatando todos os títulos, venceu todos os títulos que ele disputou, 2012, 2013, e está prontinho, prontinho, hein? Vai ser um lutasse, realmente. É luta de pente boa, hein? Sem dúvida. Micheletti que venceu o GP dos Pesados, no WGP São Caetano, 23 de março. E começa bem por aqui, indo para a iniciativa, o Cavallari. Olha como é rápido o Cavallari. O Cavallari é rápido. O Cavallari quer esse título para ele. O Micheletti se esquiva. O Micheletti tenta ir fazer a dança dele. O Cavallari não, o Cavallari dá paulada. Vai para cima o Cavallari de novo. Com ajoelhada à esquerda por aqui, agora se entrou bem. Grande luta. Grande luta, grande luta. Grande início de luta. Olha a paulada. Agora o couro come. Agora o couro come. Olha aí. Parece que quer a luta o Cavallari de qualquer maneira, Zorrello. Sentiu, sentiu o Micheletti. Desequilíbrio ali. Mas está sangrando, eu acho. Não está, não. Não está, não. Não está, não. O Cavallari está feito um cavalo. Literalmente, feito um cavalo. Concorda, Rosemar? Completamente. É uma luta, por enquanto, totalmente favorável ao Cavallari. Impressionante. É voluplo. Impressionante a vontade que ele veio para lutar, Zorrello. Impressionante. Aí o Cavallari é decidido. O luta decidido. Está determinado aí do lutador de calçom preto. Está para cima de novo. Agora tem que ver quanto tempo ele aguenta nesse ritmo, né? Olha o Micheletti, sofrendo para um lado, sofrendo para o outro. Micheletti está bem mais na defesa do que no ataque. E é o Micheletti que defende o título. Vai para cima, Micheletti. Perdão, o Cavallari defende o título dele, né? Micheletti quer esse título, mas é complicado. Grande luta aqui, a penúltima luta da nossa noitada aqui no Bande Esportes. Na sequência, você terá a agradável companhia de Mirelle Moschela apresentando o Bande Esportes News. Cansado, Micheletti. Cansado, Micheletti. Micheletti com 23 anos. 28 lutas. 23 vitórias. Está sentindo a perna, Micheletti. Está. A perna esquerda. Está sentindo. E o Cavallari está dando uma amenizada agora. Vai de novo o Cavallari. Outro golpe com o pé. Rapaz do céu. Olha, o melhor assalto até agora na nossa noitada de kickboxing, eu diria. Espetacular o primeiro round. Você vê que o Saulo também está marcado embaixo do olho direito. Foi uma guerra, hein? Uma guerra. Primeiro round é realmente muito duro, muito duro. Venceu o Saulo 10 a 9. Abriu a vantagem agora. O Micheletti é um atleta que luta os três rounds. Ele luta os três rounds. O que ele não conseguiu usar até agora é a sua vantagem na envergadura. Não conseguiu colocar o golpe em linha ali, tanto o jab de esquerda quanto o frontal. E o Saulo veio como campeão, né? Veio como campeão. Fala, meu amigo, o título aqui é meu. Você que vai ter que provar pra mim. Pra provar, vai ter que me vencer. Não é fácil não, não é fácil não. Veja de atitude. Veja de atitude. Se eu tenho vencedora, traz a nota. Bande Esportes com você, assinante de Bande Esportes em todo o Brasil. Estamos levando para você aí umas grandes lutas. Essa aqui sensacional. E disputa o título brasileiro na categoria até 94,1 kg. O Felipe Micheletti, da cidade de Sorocaba, pegou uma parada dura aí. O Saulo Cavallari, de Curitiba. O Cavallari é o de calção preto e branco. O Micheletti é calção preto e verde. Caiu o Micheletti. Outra golpe, né? Saiu do frontal, bloqueou o frontal. Não tem... Não tem que dizer direito. E lá vai o Cavallari de novo. Pegada boa do Micheletti. Micheletti vai se recuperando. Micheletti está escrito ali no calção dele, bad boy. Boa pegada. Supersílio esquerdo do Cavallari. Tem uma mancha vermelha ali, hein? Supersílio direito, eu diria. Exatamente, abaixo do olho ali. Tá, abaixo do olho ali. Não tá não, Glorão? Pegou, saiu, paulada de novo. Aqui é briga de foice no escuro, meu irmão. Segundo round da Marana, que foi o primeiro. Muito forte, hein? Nela esquerda, boa combinação do Micheletti. Vem de novo aí. Vem de novo aí. Micheletti cansado. Sentido bastante. Perdeu totalmente a noção de onde estava agora. Agora que ele foi colocar... Cruzado de esquerda, tomou um chute frontal, saiu da distância. Agora essa curta distância não interessa pra ele. Tem que lutar na longa. Tem que bater e rodar. Aí, ó. Esse é o jab, esse é o trabalho. Tem que tentar jogar aí. Se deixar o Saulo continuar indo à frente, no choque, o Curitibano é mais forte. Acompanhando aí com calma. Muita calma nessa hora. Tá boa a briga por aqui. Chegada aí do Cavalari. Tentou soltar o golfe com a perna, levou o outro. Tá mancando bastante da perna esquerda ali o Micheletti. O Micheletti de calção, onde tem o verde no meio. Olha como ele manca. Olha como ele manca. Olha como ele manca. E castiga o Cavalari. Castiga a perna dele. A esquerda de novo. Olha aí, de novo. Novamente. Sentiu, hein? O Cavalari sacou com a perna dele esquerda também nada. É o caminho. O caminho é ali, né? Desde o primeiro round ele tá usando muito low kicks ali. Boa pegada no 360. Saiu Micheletti com o joelho. Estantes finais aqui deste segundo assalto. Bande Ponte pra você termina o segundo assalto. Muita pegada, meu irmão. Espetacular, irmão. Espetacular, né? Dois rounds duríssimos, né? Os dois atletas trabalharam o tempo todo. O Saulo continuou investindo a frente. Recebeu golpes duríssimos também. Micheletti melhorou nesse round. Melhorou nesse round. Mas perdeu novamente. Venceu o Saulo. Abre 20 a 18. Abre dois pontos. E aí, meu amigo. Micheletti vai ter que vir com tudo. Tentar o nocaute pra tentar conquistar o título. Se não, continua lá na Curitiba. Continuar lá em Curitiba. Falou bem. Bom, vamos para o último round. Último assalto. Mais três minutos aqui pela frente. Último não. Essa é pra cinco, né? Olha aí, só uma correção. Esta é uma luta pra cinco assaltos. Vale título. Então eu tava confundindo aqui com três assaltos. Então o próximo aqui agora não é o último não. É o terceiro. Mas diferentemente das outras lutas, esta luta tem cinco assaltos que valem título. Eu tenho minhas dúvidas se ela chega até o quinto assalto. Acho que o Cavallari pode derrubar o Micheletti. O Micheletti vai ser esquivando. O Cavallari também cansou, né? Em relação àquele início, àquele tempo. É o que ele tem que pôr. Tem que trabalhar a velocidade. Bater e sair. E o Saulo, o jogo dele é esse. Só ir pra frente, pro choque. E golpe duro. Bastante forte esse Cavallari, viu? Continua a pegada boa no terceiro assalto. Jajá, Mirelle e Moschela com você no Bansport News. Caiu aí a proteção bucal de alguém. Proteção bucal de um deles caiu. Saulo. O Saulo pediu tempo, pediu tempo. Recebeu um golpe de joelho duríssimo ali de encontro, Ivan. Isso pode eliminar o gás. Meu, cinco rounds. Tem que lutar. Tem que lutar os cinco rounds. E nesse ritmo assim, hein? Ó, o Micheletti é coado. O bicho tá pegando. A torcida tá entrando na luta também agora. A torcida tá entrando na luta. Fica todo mundo atento, observando. Outra pegada que acontece. Tenta soltar o golpe com a mão. Aqui o Mapecat não entrou, não entrou. Tenta soltar o golpe com a mão. Movimentação sendo feita. Vamos pra briga. Vamos pra briga. Tenta soltar o golpe com a mão. Tenta soltar o golpe com a mão. o direito é duríssimo, né? 1, 2, 1 em linha, o Sam encaixou, o Miqueleto deu dois passos atrás, agora o Miqueleto encaixando bons golpes nesse round, ele está abaixando um pouquinho, cambaleou o Cavallari, vai para cima, soltou a direita, a esquerda, é kickboxing de primeira qualidade, em jogo, título brasileiro, título brasileiro até 94,1 kg, entra de tudo que é maneira, de tudo que é jeito, de tudo que é lado, aqui é briga de pitbull, hein? Não tem meu termo não, é pitbull, termina mais um assalto, vamos então para o quarto assalto, meu caro Paulo Zorello. Um round mais equilibrado, hein? Um round muito mais equilibrado. É que o Saulo Cavallari, da maneira que ele começou na luta, ou ele derruba o cara logo, ou ele fica sem resistência, né? Ele fica sem fôlego. É, mas ele veio, mano. Ele veio. Ele veio para o round inicial, veio bem, para o segundo está bem forte. Ele está me pressionando para o terceiro também. O que ocorre, assim, o Michelet nesse round conseguiu pôr mais o seu jogo, ou seja, bater e rodar, bater e rodar, usar volume de golpes, volume de golpes e não receber tanto low kicks de direita ali na sua perna esquerda, que é o que está incomodando. O Saulo não conseguiu conectar esses golpes aí no primeiro e segundo round, e conectou vários. 10x10 cai bem aqui nesse round, hein? Uma pequena reação do Michelet. Vamos ver agora. Temos mais dois rounds ainda. Vamos aí para o penúltimo assalto, mais três minutos, de muitos golpes que serão desferidos por aquele. É banda de esportes com você, caro assinante, caro admirador dos esportes aqui no Brasil. Estamos aí com imagens para o Brasil inteiro. A torcida agora de pé no Clube Atlético Ipiranga. Começa o quarto assalto. Michelet de calção preto e verde. Cavalari de calção preto e branco. Título brasileiro em jogo, até 94,1kg. Sai de novo o golpe do Cavalari. Ajoelhada do Cavalari. Os dois lutadores cansados no momento. Bastante, não é? Não é para menos não. Está sentindo a perna ali o Michelet, hein? Aí o Michelet, agora vai apanhar o Michelet. Na virada o Cavalari aproveitou. Sequência muito boa do Cavalari. O cachorro três golpes ali duríssimos no saldo. Chegando, vai chegando. Cruzado feito por aqui. De novo. O Saldo parou, mano. Parou, sentiu o cansaço. E agora o Michelet pode aproveitar, pode ir na forra. Tenta a movimentação. Bateu bem, Michelet. Bateu bem ali o Michelet. Você conosco, assinante, vendo aí uma grande noite de kickbox. Teremos ainda mais uma luta. Ivan Zimmermann, Paulo Zorello e Marcelo Rosenberg fazendo companhia para você aqui. Vamos nos aproximando aí do final de mais um assalto. O Saldo nitidamente está amarrando esse mano. Boa combinação do Cavalari. Nitidamente e visivelmente cansado o Cavalari. Olha o Michelet. O Michelet vai de salto agora. De salto, de salto e ele vai chegando no Cavalari. Acho que teremos o quinto assalto. Teremos o quinto assalto. No jogo, título brasileiro, cinturão brasileiro. Era essa a tua categoria, Zorello, não? Fazia até 94,00. Até 94,00, né? Era essa a minha categoria. Cansaço, sangrando um pouquinho ali pelo lado esquerdo no olho do Cavalari. Bom, vamos para o último assalto. Em quarto round, morno, meu amigo. O Saulo veio para dar uma cozinhada nesse round. Sabe que tem dois pontos na frente aí. Cozinhou o round para armar. De repente deixar aí uma carga para o quarto e último, para o quinto e último round. Vence a luta, na minha opinião, ainda vence por dois pontos. Ganhou o primeiro, não, o segundo. Terceiro e quarto round empatados. Mas está aberto, hein? Está aberto. Já já teremos Diego Gaúcho contra Rafael Xavier. O Diego Gaúcho ganhou a luta número um. Ele venceu o Fernando Nonato. Categoria até 78,00. E o Rafael Xavier venceu o Rafael Teixeira. A luta número dois do card principal. Bom, última assalto agora. Já já aí teremos... O desfecho desta luta. Começando de novo aí o quinto assalto. Saulo Cavalari de calção preto e branco. Miquelete de calção verde, verde e preto. Luta válida pelo título. Então é uma luta de cinco assaltos. As demais de três assaltos. Vai para cima o Cavalari. Nitidamente, visivelmente cansados os dois lutadores. Saulo Cavalari começou com tudo. Paulada boa, paulada boa. Pegou bem. Saulo Cavalari, 27 lutas. São 25 vitórias, 16 pelo nocaute. O Felipe Miquelete, 28 lutas, 23 vitórias. Abriu, né? Supercílio esquerdo. O Rogério, o árbitro está ali perto, olhando atentamente. Torcida já começa a ensaiar um coro. É título brasileiro em jogo. Já já teremos aqui a entrega do cinturão para o campeão, ou o novo campeão, pelo ator Daniel Rocha. Vamos aí, com vontade. O Saulo usou uma tática interessante. Parou, deu uma irmã rolada ali no quarto rosto, voltou com tudo para o quinto. Vamos lutar, vamos lutar. E aí o Cavalari, porque o Sassu está, não tem mais coisa. Estão muito cansados, olha aí. Puxou o Miquelete, foi para as cordas aqui o Miquelete. Sangrando. Não, não está sangrando ainda. Parece que ele está arranhado, o Miquelete. O Rogério pediu um tempo aí, o que está acontecendo? Supercílio, Supercílio esquerdo está sangrando. Para dar uma geral. Mas ali não é nada não. É, o atendimento médico está aí, assistência médica. Põe ali uma cotonete. Está preparado. Eu entendi errado, ele foi para dar aquele cumprimento de começar a lutar e o Cavalari já foi. Não tem cumprimento em meio de luta, né? Não tem cumprimento em meio de luta. Não tem em meio de luta, né? Ah, vamos embora. Protege o Miquelete. Que frontal. Uau. Sentiu de novo. De novo, de novo. Sentiu. Sentiu, tirou, deslocou o maxilar também. No olho, no olho, no olho. No olho. Está fora, não vai mais. É nocaute. Acabou. Rastei, Javé. Nocaute espetacular. 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 Vitória espetacular de Saulo Cavalari. veio para manter o título. Realmente, atitude espetacular para esse curitibano. Lutaço, lutaço. Au, au, au. Lutaço. Olha como abriu o supercílio, ó. Abriu bem. Ele mesmo que pediu para parar. Fez bem, fez bem parar. Fez bem, fez bem. Manteve ali a integridade e o árbitro viu bem agora. Que atitude do Saulo Cavalari. Veio o campeão, veio com a atitude de campeão, meu amigo. Atitude de campeão. Não perdeu tempo. Desde o início do primeiro round, atitude vencedora. Encontrou um adversário duríssimo. Pô, Felipe Micheletti. Vem crescendo muito na carreira. Tinha tudo para... Todas as condições para endurecer mesmo. Essa luta endureceu. Mas, campeão é campeão, meu amigo. E provou isso. Então, está aí. Oficialmente, um nocaute técnico, eu diria, né? Nocaute técnico. Saulo Cavalari consegue, com o nocaute técnico, vencer o Felipe Micheletti. Agora, os dois cumprimentam. Uma imagem bonita do esporte. Aí está o golpe que realmente fez com que o Micheletti... Aí, ó. Esse aí, ó. Pau. E aí, vem o outro na sequência. Esse foi o golpe. O segundo frontal entrou inteiro. Volta aqui o nosso querido Marinho. E o Daniel Rocha, o ator. Vai entregar no cinturão ao Cavalari. E o vencedor do nocaute técnico mantendo o cinturão é... Saulo Cavalari. Saulo Cavalari. Grande vitória. Grande vitória. Vitória espetacular, né? Vitória espetacular. E aí, amable, gente. Tretanto cavalo. Isso! Primeiramente, muito obrigado pela torcida, fez a pressão, tanto do lado quanto do outro. Desculpa, sempre ganha um, quatro peques, mas obrigado pelo resultado. Valeu a torcida aqui, vai crescer aqui. Ei, valeu, primô! A outra parada é a seguinte. Tô voltando a lutar agora, faz seis meses que eu não luto. Aconteceu alguns problemas com a minha família, eu tive que me afastar do ringue. Vinha participando de muitos eventos, correndo sempre. Agradeço a oportunidade que o WGP me deu. E pra tá fortalecendo, né, eu não tô desafiando, eu não tô chamando pra briga. É nada de violência, totalmente paz. Mas faz mais de três anos que eu quero lutar com o atleta aqui de São Paulo. E eu gostaria de tá fazendo um desafio pra ele, com todo o respeito mesmo. Que eu considero ele como o primeiro do Brasil aí. Gostaria de tá chamando o Anderson Braddock pra tá lutando comigo na próxima luta aí, galera. Tá aí o desafio lançado. Valeu! Essa luta foi pra minha mãezinha, que tá no céu agora. Deus abençoe a todo mundo. Valeu, mãezinha. Rosto! É luta dura. É luta dura.